Com ideias de jantar O meu paraíso Mas como escolhido Que eu derrouvei Aquele beijinho que eu adorei Os dois errados Mais filhos de cima Dois apaixonados Dos coloros em lima Os dois beijinhos De preto lembrar Quando eu sargar Era o melhor Os beijinhos tão loucos Que eu deixei tanto Não sei se o termo era coragem Tão alegre e grande